Perdemos 4 unidades. Vamos ocupar esse equipamento de repouro. Tem uma presença militar em Midden High, mas não está aqui não. Porque eu estou com um herói em cima da cidade e não estou vendo nada. Pode ser que o sapato grueira ataca a gente. Não é possível. E seria bem chato. Sim! Minhas poderes ruínas! Eu vou ver a destruição. Esses poderes virem. Virem. Mas se a gente quiser liberar os trol de lava, a gente vai ter que começar com esse aqui. Vamos pegar esse aqui que a gente perdeu. Esses três. Põe aquele do caos para tapar o espaço por enquanto. Só até a gente repor essa galera aí. Inclusive tem que colocar... O bônus dela, né? Que é a de... De Tzente. Para ela poder se multiplicar. Meu, meu desejo. O que você espera? Agora é o caos! Eu gostaria de perder o caos. O que você espera? 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 A de Tzente é interessante, mas é difícil os ventos de magia ficarem 50% com um arcanista na bagaça. Acho que é isso... Vamos guardar o resto da caveira Só faltar para vocês alcançarem o cara em marcha ali Vocês são incríveis, vocês são incríveis Vocês são dotados de capacidades realmente incríveis, parabéns Esse cara conseguiu acabeçar o mundo andando no mar Muito bom Tem bastante fênix para derrubar aí, duvido que a gente consiga, mas vamos embora Ao menos não é fênix arcana, que é mais chata ainda de matar Provavelmente o tizente vai me trair sim, já que eu estou jogando com a facção principal do caos Agora o que vai acontecer com meu passaralho, eu não sei, vai aparecer dois passaralhos Vamos ver O que é mais chata? O que é mais chata? O que é mais chata? Tem uma mega pedra no caminho Vamos deixar essa pedra aí inclusive Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Quem você serve Quem você serve? Saruman Eu sou o deus! O que é mais chata? Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Os Dragões! Os Slaanes são os voos. Os Slaanes para os voos. Os Slaanes são os voos. O guerreiro das sombras está escondido? O que? O que? As escolas para os escolas! Estou no golo! Eu vou no golo! Todos eles são escolas. Blackhawks! Vem aqui incomodar os caras. Eu vou sentar uma galera passando aqui. Eu vou sentar a magia mesmo nas cegas! Ainda não tem nada. Aperte! Eu vou te ver! Aperte rápido! Aperte rápido! Aperte rápido! Aperte rápido! O negro é o novo branco! Aperte rápido! Aperte rápido! Aperte! 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 O bláter! O bláter! O bláter! Aperte para os brancos! Aperte para os fogos quejam! Aperte isso será! A minha alma é a minha própria! 2B Dream Maryland 2B Dream Maryland Trê! 3B Dream Maryland 3B Dream Maryland 3B Dream Maryland 4B Dream Maryland 4B Dream Maryland Slay eles todos! Isso é isso! Clean a mágica! Chaos vem! Agora é o nosso tempo! Faça-os! Pegue eles, mortais! Vem rápido! Vem rápido! Chaos vem! Vem rápido! 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 Esse mundo vai morrer! E ele não é dos Elfos Nobres! Vem rápido! Vem rápido! Pandela ordem главada! Vem rápido! Vem rápido! Vem ruim para destruir! Vem rápido! Vem rápido! O que é isso? O que é isso? Eu sou uma esposa! Eu trago um tempestade! Tudo é caótico! Há um mal! Eu quero ir! Eu sou uma esposa! Eu sou uma esposa! Eu sou uma esposa! Deve ser capaz! Devastadores são devastadores, é quem diria, né? Devastadores são devastadores, é quem diria, né? Por que os orcs do Saruman são mais bombados? Porque o Saruman cruzou orcs com humanos pra fazer eles e magia, né? Terá uma mistura de elfo com orc e humano, já que o próprio orc é mistura de elfo É por essa mistura de humanos que eles não temem a luz do sol pra marchar Caraca, fantasia, foda-se como eles se produzem Beleza De nada, Moira Só não sei como os orcs lutam de dia nos 5 exércitos Pois é, é um bom ponto O Elspeth vai pegar mais um povoado meu, né? Que ela gosta de encher meu saco Como você gosta de encher meu saco, Elspeth? Beleza, o cara tem uma larbadeira Não, não é possível, velho O cara tem uma larbadeira Um senhor e... Ah, velho, eu vou lutar Brincadeira ter que lutar uns negócios desses, velho Sim, provavelmente ele ganha, com certeza Mas... Brincadeira ter que lutar uns negócios desses O senhor deles tem uma montaria ainda Brincadeira 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 Você é louco, a batalha rolando a 60 FPS, hein? Olha, batalha a 60 FPS de Warhammer, que delícia! Tá chegando a janela deles putaça ali, e eu acho que esse Barbadeiro não abalava, né? Nem nem qual que é o bônus dele. Arruaceiro, tem vigor perfeito constantemente. Vou acelerar aqui, não tem muito peso que a gente vai ganhar não, mas vai que, né? Tá lá. Ah, some daqui, meu. Mata esse aí, mata esse corno. O cara tá brincando comigo, mano. Ah, 90%, você vai perder! Uhhhhhh Opa! Opa! Mata esse arrependimento! E aí Opa! Opa, mais um reserva da Bretonha full passando em marcha aqui, ó Full motivado, de presente Que divertido seria se existisse o caos do hobbit, imagina que louco seria Oxe, um dragão à solta não é nada não caótico, né? O olho se fecha O olho dos deuses está fechado, pelo menos foi o que disseram os feiticeiros Talvez seja melhor assim um momento para ampliar os poderes sem as constantes exigências dos deuses Ou quem sabe precise um ato especialmente glorificante para voltar a abrir o olho Bora abrir o olho O olho da Elspeth deu um sumidão, velho Ela veio pra cá, não foi? Não Ali Para os deuses do caos Bom, o que ela devastou eu não vou valorizar de novo, porque ela não tem interesse Esse aqui eu não vou pegar o tesouro não, não importa Vou machucar meu exército porque eu não estou precisando de tesouro, né? Bom, um exército em marcha da Bretonha passando do meu lado É tentador, né? Isso vai saturar tudo Apenas que eu não alcanço não fazendo isso, mas tudo bem A gente espera mais um turno Pode colocar a cova das sombras agora Agora tem... O que é teu, Will? Eldritch Fire! A força do lado está uma pegada! A força do lado está uma pegada! A força do lado está uma pegada! Você é vassalo dos... Cara de Albion Ok Queria eu ter um vassalo bom assim Eles vão ser terminados Vamos estar sobre isso Traga-los a Taroite agora Coloca aqui Vamos descer aqui na Império Melhora esse daqui Vamos atacar o Forte do Latão Vamos atacar o Forte do Latão Queria tanto que desse para resolver automático Para matar a facção inteira de uma vez só Mas ok, vamos ter que lutar Vamos lá Eu tenho Mastery Eu tenho Mastery O que tem nesse exército aqui? Artilharia Estou vendo um morteiro Vamos ter que dar uma passada lá então Vamos lá 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 Agora vamos lá Não vamos lá A melhor parte foi na construção ali Mas tá de boa Boa parte foi na construção ali Vamos virar o canhão para a cidade agora Vou pegar essa galera aqui, tanquei esses piqueiros aqui, manticora sai dai, situação encercada Carnaval, todos serão mortos! Lorde da magia! Precisa a destruição! Eu vou! Estou movendo rápido! É um tipo de desastre! Eu acho que perdi uma manticora! Só um palpite! Pode ser que eu perdi uma manticora! E eu dormi no ponto! Uma delas ia atacar ela no meio, mas acho que não deu muito certo não! Bom, para quem conhece aquele meme antigo do canal do Forge do Bronze, tá aí o Forge do Bronze, que vocês adoram tanto aí, customizado! Bonito! Mapa bonito fazendo defesa! Esse é aquele tipo de mapa que nem compensa você botar muralha, porque é muito mais legal do que você lutar sem muralha! Não sei do que era o deserto do lado de fora! Não sei do que era o deserto do lado de fora! Mas, só dar uma matada aqui para conseguir! Não sei do que era o deserto! Bom, o Aldebran sim que está do lado de fora, mas é bom deixar ele com pouca vida, que aí... Afeta menos a resolução automática! Por que você que você depende? Não sei do que eu perdi uma matada aqui na área, que aqui é uma matada... Posso ter um nesse página de porquê do bronze! Não sei do que era o deserto do mundo! Não sei do que é o deserto do mundo para consertar! Nesse top, você vai receber algum tipo de ajuda do meer. Ai porque o deserto do deserto do universo se espalha do deserto! Não sei do que não... Não sei do que o deserto! Não sei do que se pode desgrava atingirar em um deserto do deserto! Só mata essa inquisidora aí, vai! Beleza, tá, vamos ocupar aqui Esse aqui a gente já leu Deixa eu cortar uma tícora que eu perdi né Aqui agora Esse aqui Demonete, é agora todos os demonetes aí vão ter 15% de gestência física 12% de dano da arma E mais 5 de ataque corpo a corpo As mutações conferidas pelos deuses do caos aos seus seguidores podem parecer horrendas aos sulistas Mas tais dádivas são valorizadas Beleza Forte do bronze com seu belíssimo forte do bronze, coloca esse negócio aqui Passarais Passarais, estamos num turno parado aí Aqui a gente já mexeu também Aqui também Aqui também Não, aqui não Não, aqui sim Aí, tem que atacar esses caras aqui agora Pra tirar de Ethershafen deles Vamos lá Vamos bater nessa galera aqui primeiro Pra ter menos gente pra se preocupar Vamos bater nessa galera aqui primeiro Pra ter menos gente pra se preocupar Dis nadzieira Que habilidade Eu 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 vou os apôs Vá eles Vá eles Váثر Ir para trás Vai para onde Arqueiros? Pega o Valmir! Pega o Valmir! Pega o Valmir! Meu deus! Sim, senhor! Estou voando! Sim, senhor! Porque xadrez são... quantas peças? É 16 cada lado? É, né? Há tanto tempo que eu não jogo xadrez, eu nem lembro mais as peças. Mas é um produto interessante, velho. Então, 16 miniaturas de cada lado, 32 miniaturas mais um tabuleiro. É, ficaria carinho, velho. Eu imagino. Mas, um item foda para vender, velho. Quando eu escuto diabetes, imagino umas diabinhas dançarinas em um show do diabo no Marius e o domingão do Faustão. Vamos agora para os reclames de Slaleste, meu! Ô, louco! Tá, reforços... Aniquilados. Vamos só botar aqui as buchas na frente. O problema é a autorização para vender essas coisas, velho. A Games Workshop tem que conceder a autorização para vender coisa do Warhammer. Não é só fazer a parada. Tipo, a gente vai ter que chamar de outra coisa que não seja Warhammer e... A gente vai chamar ao invés de Gold que vai ser Gatrick aqui. Aí tá seguro. Dois. Gayas oligados. Foi a vida. Golf está sucedendo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que será despoilado? Desenvolve a futebol Existe aí, Gramuinho. Você consegue. Você consegue. Certo. O que você viu? Não encontrei. Sim! Matam eles! Agora eu. Matem os sonoristas! Chaos! Ainda assim, pegou bastante gente. O que é isso? A realidade se torna. Esse mundo vai morrer. Eles vão ter contato. Enfile eles todos. Move! Vista o caos. Caos, caos. Caos, caos. Caos, caos. Caos, caos. Caos, caos. Caos é feliz. Bonito! Encontre suas mãos! Encontre os heróis de caos! Mexa longe! Gratidão! Agora é o nosso tempo! Deixem-nos! Correndo! O caos é mágica! O caos é mágica! Eu trago um tempinho! O caos! Fique no chão! Fique no chão! Beleza! Minha mágica está pronta! Fique no chão! Quero o Carlos Francisco! Não, tem o Adric... Agora só tem a patrulha do lado de fora E mais uma província que a gente tirou do império E a cada província que a gente tirou do império É menos uma unidade do suprimento imperial que eles podem recrutar Já ajuda bastante a situação Fugiu só 3 caçadores Fiquem observando a rapidez que Skelling vai atacar a costa do império aqui Agora que eles são nossos inimigos, só observa Vai ser tipo uma coisa absurda Então no seguinte eu já estou aqui com 3 full stack atacando a costa do império Mas quando eram nossos vassalos eles esqueceram como é que funciona Então pega frio mortal todo mundo, frio mortal te acabele bastante A passaralha por enquanto não vai fazer nada Aqui já foi, aqui também já mexemos Ok Se eu conseguir ir para a Meidland agora eu ficaria bem feliz Vamos nos corromp! O melhor foi quando eu tava no Malaya O cara tava falando de 40k pra quem tava assistindo Aí os argumentos né Eu coloquei lá Por que vocês preferem mais o 40k Tem batalha grandiosa no Fantasy também Batalhas muito legais inclusive Os caras, não, é porque no Fantasy É o mesmo planeta, mas meu No 40k velho Meu, no 40k é batalha entre planetas Tá ligado, meu É dois planetas brigando junto Mano, é só isso, é porque duas bolas brigando Aí é uma coisa sensacional Que tem nave, é isso? Caralho, mano Que adiante você ter um universo espacial gigantesco Que seria totalmente vazio né velho Por isso que eu amo meu Fantasy aqui E feliz É, eu coloquei aqui tabuleiro tematizado Nossa, o cara vai alcançar aqui certeza hein, Herg Coloquei tabuleiro tematizado Pra eles colocarem na loja Porque aí a pessoa manda as peças Ou fala qual temática que ela quer Acho que é melhor pra eles Eu sei que tem coisa pra caramba Mas é meu, é espaço É espaço Taurox atacou ali pro taço Cidade de Midland Mas eu tô só cercando por enquanto Será que Taurox conseguirá derrubar a cidade de Hergig? Não tem nem guarnição aí meu querido Se você perder isso aí cara Isso é a maior vergonha da Poufusão Apenas eles todos Mais uma facção do Império que a gente elimina Vambora time Agora a gente pode bufar Aqui já bufou as crias do caos né Agora a gente pode bufar as carruagens Ou artilharia Isso aqui tira mais redução do tempo de recarga Certos indivíduos dos exércitos destruidores Ganham uma capacidade de previsão Que lhe faz acertar golpes críticos Contra os inimigos Muito bem A gente tá em guerra com essa galera aqui? Nem sabia A gente pode vir aqui pro pontão dos escombros Antes que eles recrutem alguma coisa Porque por enquanto estamos aí Tacando zarar em todo mundo Ahm, você Talvez você consiga atacar a Midland Aí eu acho que eu não preciso ir pra lá Esse exército aqui não tá tão fraco não Aqui agora a gente pode recrutar Tegol de Lava nesse aqui E monstro voador Inclusive que invoca o Ivern Hum, hum, hum Tá aí pra liberar a Guardia Infernal Acho que é isso só pros Anões do Caos Acho que eles têm acesso às Unidades dos Anões do Caos Mas não tudo Acho que tiraram um pouco Ah não, tá aqui ó Guardia Infernal achei Outra construção Tá, mas aqui a gente vai pegar os Aniquiladores Então a gente junta aqui 7 de crescimento Pra pegar esse aqui agora Se bem que eu vou precisar de 5 de crescimento No próximo turno Pra depois juntar aqui Pra pegar os Aniquiladores Então por enquanto a gente fica com o que a gente tem aqui Fica pra entender né Vamos descendo aqui Sim, eu vou fazer de artilharia também Mais um exército da Bretonha que aparece aqui Olha, eu vou deixar a Elspeth aí Tranquilinha com o exército dela Vou ver a gente da minha vassala aqui ó Pode tá caindo amigão Tá, e o passaralho Caper Bad provavelmente é o próximo alvo A gente alcança a Altdorf nesse turno Se a gente tirar a Altdorf deles A gente tira uma bela custa de dinheiro Já que eu não vou alcançar o Borre Monde mesmo E a parte boa é que não tem nem exército defendendo Que a gente bateu em bastante full stack deles Então vamos tirar a Altdorf do Império Que aí sim eles vão sentir a porrada A gente vai ficar com o Borre Monde mesmo A gente vai ficar com o Borre Monde mesmo A gente vai ficar com o Borre Monde mesmo A gente vai ficar com o Borre Monde 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 Começa, passaralho, vamo lá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. O zigue-zague da galera, o zigue-zague da galera. A gente deu uma destabilizada nas unidades deles. Esse tiro foi bonito, hein? Esse tiro foi bonito, tem que admitir. Pronto! Volte! A fúria do imperador vai acabar assim que a capital dele vira uma poeira. A fúria do imperador vai acabar assim que a capital dele vira uma poeira. Que bom vem! É, o decagãozinho do pé ele tá lá também, é normal. Tão subindo um grupo de arqueiros aqui, não vai dar pra segurar muita coisa, né? Vamos aproximar essa galera aqui pra gente parar de tomar tiro da outra torre. Isso é bom! Boa! Entramos! Partiu. Será que como um negócio de tirar magia? Acho que como, hein? Já tem esse aqui do passarar tirando magia e tem o que quando eles começam a lutar corpo a corpo, eles tiram a magia do inimigo. Mas tem que ser magia, no caso. Aí é bom! O que é que ele pegou o cara do cajado? O que é que ele pegou o cara do cajado? É, o que é que ele pegou o cara do cajado? Eu não tinha visto essa animação de direita ainda, ele pegou o cara no cajado e arremessou o cara, dá uma segurada ai que acertar mais a gente que eles. Meu Deus ganhou! Aquele tanque da vapor desse de vinho aqui fica vocês aqui esperando. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O rei dos deuses! Esse cara virou super choque aqui. Vem para os criaturas! Todas possuem despoilados, correm! Rápida! 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 Do meu Deus. Os marcos peixam-os a glória para os pontos de caos. Vem para os pontos de caos, matem todos! Vem para a história. E mais dois semigrifos Vem e desligo! Os semigrifos voltaram aqui Os arqueiros também Eles tomaram as magias Mas eles não estão parados Um cárcel só ajudar a pegar a encar chaaca Tira armadura pra caramba deles Alcança aí que os guarda já Brabo Eu não consegui ver a diferença desse raio de explosão Tem que ver de perto Lá vem, lá vem, lá vem É, não parece ter aumentado Não deu muito raio não, sabia que deu dano, mas teria errado Então acho que aumentou um pouquinho Dragão vindo putaça, atenção Oxê, oxê, meteu drift o dragão É, baforou no passará Para o caos Eita, pronto E aí galera do Supreme Gaming, sejam bem-vindos aí, velho, campanha do passaralho aqui do Warhammer O que? Vá rápido Vá rápido Vá rápido Opa Bernardo, obrigado pelo fall também, sejam bem-vindos aí, velho Vamos pegar esse dragão aí Segura Faz filézinho dele, velho Calma aí canhão, você tá motivado, mano Teve o meu aqui que apanhou para o canhão deles lá, que ficou na muralha Acho que acabou, só tem o canhão agora para matar Então, todo mundo passando o canhão aqui, vamos lá Preparar de atirar Tome Finalidade de armadura mais um aqui, para bombar Tirei 60 de armadura e ainda tem 100 Vai explodir Sai de perto, satanás, que o bagulho vai explodir Pô É, o bagulho é doido Acabou Vamos ocupar aqui Crânio de Catan A caveira do falecido demonólogo Catan continua a balbuciar segredos que podem levar o ouvinte à loucura Ela sabe como treinar os ventos do inimigo Ok Tiramos aí a cidade mais importante do império Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes com isso Humm, aí aqui a gente vai ajudar o nosso vassalo Aqui a gente já andou Você também, você também, você também Aqui a gente vai continuar machucando a Elspeth Se a gente conseguir Esse оружio dela tá bem zoado Agora eu preciso de sete de crescimento, não esquece que eu falei que ia juntar, é só passar, seria legal traduzir esse mod, mas no Warhammer não tem tanta gente que faz mod não Só tem um cara que é o que fez a tradução dos mods do Senhor Lendário do Mixus, traduziu os encontros terrestres, tem o Matheus aí, o Grombrindo, traduziu o mod de eventos que tem na oficina aí também Essa marca de Nurgle coloca pra um Guerreiro do Cala de Frenesi, se bem que coloca pra uma carruagem, que aí ela vai dar dano de veneno constantemente Isso aí, hóspede, fica andando na minha província pra tomar atenção, foi batendo uma esfera, pegou uma cidade Esse do load, Matheus, é bem legal de você pegar pra traduzir, a galera ia adorar, tem certeza O Breton aprendeu agora e não tá trazendo só camponês de exército O Breton aprendeu agora e não tá trazendo só camponês Imagina se já treta mesmo Os caras tem todo visto salvar o Império aqui, o Império está em fragasmo, já era Caraca Caraca A resolução automática tava pesada pra eles, boa, devastou, isso aí É esse que eu quero É esse que eu quero Bom, a opção é que tá estralando Ilha de Khorne, o semblante banhada em vísceras desse indivíduo é a personificação da fúria do Deus Sangrento Efetuações de heróis bem sujidas, ação atacar a unidades causa mais 15% de baixas Beleza Os montantes dela nem tem vida Vamos tirar o Burst Lair que eles não conseguem recrutar mais os heróis do Vermintide Vamos deixar a Sucre atacar Midenheim porque como é uma cidade difícil de atacar por causa do mapa É bom que ela tenha unidade voadora E aí você, meu consagrado Se você passar aqui pra baixo A gente toma atrição Se a gente usar marcha Você tem que só dar atrição até... Dá pra passar A atrição é só um pedaço do caminho Aí Melhor aqui Eles vão ser terminados Ataca Destruir Elas Elas Eu vou libertar a facção de orcas de novo Que não me serviu de nada Eiffrit Coloca aqui chance de erro reduzida Sim, meu poder ruim Tô com tanta construção pra aumentar o crescimento da horda, velho, que o negócio tá doido Ah, como eu queria alcançar vocês nesse turno, Bretonnia Quais heróis diferenciados que tem nesse mod do Caos aí? Então Essa é uma questão muito complicada Porque, por exemplo, aqui deveria ter esse Exalted Deathbringer Que é basicamente o campeão, o herói exaltado de Khorne, né? Se você jogar com a facção de Skelling de Norska Você consegue usar esse cara normal Mas não por causa desse mod do Caos que eu uso Porque esse mod do Caos, eu não sei o que o cara faz, mano, aqui Ele é meio bugado, velho É meio bugado Eu tô quase pensando em tirar o mod dele da lista, velho Embora ele adicione bastante coisa legal aqui de senhores Principalmente esses aqui Já tem outras opções, tipo esse aqui não é do mod dele, por exemplo O dos anões do Caos também não Então eu tô quase pensando em tirar o dele Só porque O cara meio que tá meio foda com os mods dele, velho Não bota muita fé, não O que? Então, o dele é o Shao Muscle Caos O principal aí que eu uso Vamos aqui atacar a mida e a rainha Mas o herói de Khorne funciona muito bem com a facção de Skelling Se você jogar com os mods que ativa aí lá Que é o Campaign Supplement, se eu não me engano Tá, essa cidade aqui, como eu já falei mil vezes Ela tem um macetinho pra atacar Que é essa parte daqui Porque ela tem canhões posicionados em 3 lugares Que dão muito dano se você tomar tiro deles Então é bom você ficar evitando eles se possível, né velho Tá louco atacar aqui? Esse quer que eu morra mesmo Aqui eu tenho certeza que é o caso Que coisa bem Olha, eu vou dar uma coisa Que coisa bem Imagina que deve ser muito divertido mesmo Imagina que deve ser muito divertido Imagina que deve ser muito divertido mesmo Espera aí demonetes Segura a emoção Eu vou! Todos serão protegidos! Eu pensava em uma edição limitada dos homens-feras aqui do Maita de Guerra. É, edição limitada você só pode fazer se o produto for seu, né? Estou indo rápido! A fortaleza! A fortaleza! A fortaleza! A fortaleza! Vocês estão acertando a... 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 Estão com nós! Eu acho que saiu a bênção de Islanesh, que é um super-vacilhante, né? Provável. Tão! Consumido pelo meu caos! Onde está ele, então? Eu vou! Vou-lhe rápido! Apenas-se! 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 Eu vou-lhe rápido! Vou-lhe rápido! Apenas-se! Apenas-se! Eu vou! Eu vou-lhe rápido! Sai fora, sai fora, sai fora Vamos passar na maciota aqui correndo Esqueça isso! Eu vou conseguir tirar meu janeiro daqui Seria uma maravilha Bate esse cavalo ali, por favor Eu tenho mestre Realidade bends, movendo rápido Sorcerer-lord Vem! 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 Eu vou! Melhor ainda Sorcerer-lord Eu acho que os reforços dele que vieram estão paralisados lá Exatamente Devam Acelerar Até o ouzer chegar ao outro lado ali agora Quer dizer que quem sabe você peça pra eles Se gostar da ideia do xadrez Fazer uma edição limitada de uma esfera dos animais Pra um valor maior Então é o que eu tô te falando O problema não é fazer a A peça É que você colocar um negócio como edição limitada Que tipo, não é edição limitada Porque você basicamente pegou um modelo online E fez, né Sei lá, não sei se deu pra entender muito bem O que eu quero explicar É que o produto não é dele, ele tá tipo revendendo Uma parada que imita Então não tem como ele falar que é limitado Hum, tem um grupo de montantes aqui ainda Achei que não ia ter ninguém Bom, pra isso é só a gente colocar aqui então Uma realidade aqui Finalmente vou tirar essa guarda teotogênica de Midland Isso, não tem como fazer edição limitada Porque não é produto oficial Exato É isso que eu queria falar Muito obrigado Pronto, farol até copiando aqui a qualquer momento O que é isso? Moving fast I go Hmm, isso é uma pasta ainda Tá chegando nessa minha infantaria Aqui pra botar a ordem Você nem pode vir pra cá já Nossa, esse limbo sinistro de esgoto Agora que eu vi que tem isso aqui Olha Não é à toa que tem scaven aqui Ele tá mais de esgoto Tem até o palhaço do it naquele esgoto ali É, esse mapa aqui é totalmente feito de mod Mapa de cerco do jogo base é tudo igual Não, não tem copiando ali na... nos arqueos deles Tem vários mapas customizados na oficina, nem todos funcionam na campanha, mas tem uma galera que junta todos eles em uma compilação para colocar na campanha Ok, para de atirar Acabou a guarda da autogênica Acabou Vou tentar machucar esse senhor de exército deles aqui Porque essa aqui é a única cidade que Midland tem, então eles vão atacar a gente, provavelmente Se ele modificar vai continuar sendo não oficial? Sim Tipo se eu vier aqui tem a cria do caos, vamos supor que o modelo da cria do caos é exatamente isso aqui Se eu quiser vender uma cria do caos eu não posso, porque não é meu produto Ok, coloca isso daqui Vamos espalhar corrupção nas províncias Colar de penas, uma corrente com plumas de muitas bestas Seus fetidos permitem um usuário que ataca criaturas voadores com uma fúria selvagem Esse é bom, acho que eu vou colocar para suco Enfim Esse big pit slanesh é muito bom, deixa ele mesmo Hummm Não sei o que eu construiria, mas Ah, esse aqui é legal para liberar um ogro dragão para você poder usar de exército É legal, vamos pegar esse aqui depois Vamos ajustar esse crescimento aí Traga ruín Bom, aqui eu posso buffar ainda a carruagem Os mais dignos da vanguarda do caos recebem bênçãos avançadíssimas, que eles permitem correr mais rápido e por mais tempo Agora a carruagem tem 15% de essência de projétil, mais 10% de velocidade e mais 12% de bônus investida Sim, eu vou arruinar as poderes Agora é o caos Tá, vamos melhorar esse aqui, que a gente vai poder pegar os nossos trolos de lava Aí é guardar para fazer as fantarias Nossa ordem pública está em zero e vai mudar zero Quais as chances? Passaralha, eu ainda não sei para onde mandar você O que a Bretonha aqui atrás é um problema, que ela vai começar a pegar a multicidade Mas atrapalhar o Império para mim é mais prioridade Ahn... Mas atrapalhar o Império para mim é mais prioridade Mas atrapalhar o Império para mim é mais prioridade Seja uma emboscada até para armar um bait Mas não tem, tá? Segue o jogo Vamos vir aqui para Midland primeiro O Demônio vem O Demônio vem A Demônio vem Coloca... Coloca.... O outro passaralho eu já mexi né, eu acho que tem marcha, esse aqui também, acho que eu vou começar a montar um exército aqui em Altdorf, vou construir com um Bull Centauro depois eu vou passar para um Godragão Ashagov, só para ele ganhar o crescimento Eu não sei como é que eles vão fazer, eu só dei ideia, já que a loja não é minha eu não dou muito pitaco além de sugestão Zang já fez alguma pedra, alguma pedra, que pedra bicho Aliás os pets estão full do louco ali Estou muito surpreso que os anões não atacaram a gente ainda Ah se eu fiz o cara virar pedra, ainda não Será que dá para defender velho? Talvez até dê Ah mesmo o cara não vai, pode pegar Depois eu pego de volta Vocês vão ficar pegando esse povoado fraco aí, só cavando a sua própria cova Enquanto eu pego o povoado mais importante Ah não, o anão não virou pedra ainda não Quem sabe depois Mais uma vez o cara vai atacar a cidade minha Não, ok Quisera dar uma fugida Estou surpreso que meu vassalto está vivo ainda lá nos ermos Vamos lá Ah eu venho batendo meu vassalto para variar E vem atacar a gente aqui Vamos lá batendo No Eirin Maki An Iasgair O que é esse aqui? O gigante que arremessa a pedra? Não Peguei vocês Aqui 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 O mago deles nem vi de qual escola que é É a escola especial deles, ok Você tenta me desafiar? Você tenta me desafiar? Aqui Vamos para cá Vamos para cá Ah Hum Loucote Entre aqui Um monte de paz vallendo 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 Um monte de paz Renan, move rápido! Agora é o nosso tempo! Tudo vai ser desesperado! Eu vou procurar o meu dono! Isso é o que o Master fez! O Demon Hood é meu! Tudo vai ser desesperado! Eu consegui levar a me enfrentar ali para ajudar a carruagem! Eu fui interceptada! O Demon Hood! É hora de desesperá-lo! Matem-los todos! A boa parte deles já correu! Vai ter que gravar! Eu não fico olhando! Vai ter que gravar! Eu não fico olhando! O Demon Hood! The Demon Hood! O Demon Hood! O Demon Hood! para destruir! Não você, vamo! Rua! Rua! Vem rápido! Agora! Nós vamos ver! Kill, babe! Rua! Chaos Chariot! Não há resiliência! Rua! Pega o veneno! Só não morre! Vai para lá! Kill, babe! Eu sou o Boss! Pega o fogo! Pega o veneno! Realidade é melhor! E os warriors! Desiste logo ai meu! NERGOS PESTIMENT GLORY! NERGOS PESTIMENT GLORY! NERGOS PESTIMENT GLORY! NERGOS PESTIMENT GLORY! Pega o veneno! 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 Aqui tem minha Heartguard! Pode pegar elas! Sem problemas! Amanhã eu matou pouco nessa, ficou brigando com o gigante Beleza, não perdemos ninguém completo, infelizmente Até vou pegar a reposição aqui, porque eles são Norsk Tá muito bom Carcaçune foi destruída, finalmente uma facção da Ordem foi destruída e não foi por mim Carcaçune foi destruída... Sartorella pegou o level máximo, tá aparecendo 99 aqui em cima, mas é 40, tá gente? Só um bug visual Como é que você vai aumentar a sua resistência de magia um pouco? E é isso, Sartorella é o level máximo Passaralha em todos os Splendor agora Põe isso daqui pra gente liberar aí o Hugo de Gagão Nossa, Taurox tá até agora cercando a cidade ali Põe isso aqui pra bufalar os anões do caos Põe isso daqui Agora a gente tem acesso aos Trolls de Lava A gente pode colocar esse daqui Aqui pro Ifrit a gente coloca o manto Ataca aqui Esse daqui pode colocar pra Guerreiro do caos Bandeira do espantalha A forma mutilada de um espantalha assustador Passou muito tempo sob o brilho de Morslieb Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira Que aterroriza qualquer criatura com asas Ok Seguimos indo pegar mais dedos do Império Quanto mais a gente atrapalhar eles, melhor Mas eles não tem Boa parte da força que eles tinham quando a gente começou a live hoje Que já faz algumas horas Por um teco a gente não alcança Vamos chegar perto só pra dar aquele sustinho Que ela provavelmente vai querer correr Preciso de 10 pra liberar a cavalaria Então tem que esperar Caveira, eu tô com 9 mil Pior que eu não tenho nem onde gastar Eu tenho aqui, mas sei lá Fazer de project alcance? Pode ser Bom, aqui também a gente já liberou o Troll de Lava Então vamos aproveitar que a gente tá esse turno parado aqui Vamos trocar 3 dos Trolls aqui Por Troll de Lava Inclusive do Regimento Enomado Só vai demorar 2 turnos Então a gente vai ter que ficar um tempinho a mais parado Passagem herói Esse daqui pode colocar renda Dominância Deve estar pra chegar a invasão do Cabal também Turna 84 O bom é que se a gente destruir a facção do Império Vai sumir um monte de senhora lendária do mapa E aí vai ajudar muito a nossa situação Já que tá quase todos confederados Os pets dando no pé Destruir as homensferas O outro passará vai praticamente ficar perseguindo ela agora pra mim Ok, ok Ok, ok 2 full stacks da Bretonha e VMH 3 full stacks da Bretonha e VMH Estamos aqui na vizinhança deles agora Normal que eles vão vir com tudo pra cima da gente Vamos embora Vamos bater esses aqui primeiro Nossa, o que ferrou foi esse High Ground aqui Ok, vocês... Vamos chegar mais perto aqui. Coloque todos os cavalos! Vem rápido! Não se preocupe, Capitão! Pronto! Vem rápido! Todos com o maior espiral! Vem rápido! 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 CERNOL DASSERT! arrage! RUNNING! REGaitos! DZYS gehabt... Raier! Cadê aquele de armador? Acho que não peguei Ah, não peguei Muitos, correndo, correndo Ficou de boa aqui, espera Muitos, correndo Encontre eles todos Muitos, correndo, 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 correndo Muita eles todos O mundo vai ser grande Deus vem Meu Deus, correndo Eu vou desfile Vem rápido Muitos Eu não sei Correndo 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 Manda essa daqui, meus escudeiros Tenderem Correndo Vem com vocês Vem com vocês O caos do grau estava dando ameaça fraca O caos do grau está cheio de calor do grau O caos do grau está O caos do grau está O caos do grau está todo o grande P counsel as minhas milímetros, maxtapar. Os filhos! Peu o cavalo. Traga a infância! P counsel as milímetros, o tempo de retirar. O que você quer dizer? Os filhos, o que? Minha deus chamada... ...Lanard... ...Til Bein Van... ...Trimple Mortals... ...Cosen... ...Gods Bladiglorek... ...Kill of Hats... ...Lewin Leon Perr... ...Está acabando essa Escaladeira do Grau, meu querido... ...Así como o meu exército, mas está acabando essa Escaladeira do Grau... ...Rumos à artilharia, vamos embora... ...Dignora tudo e rumos à artilharia... ...Rumos à artilharia... ...Cosen... 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 ...Masí vão ser despoilados... ...Cosen... 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 ...Bretoninos... ...Cosen... ...2.900... ...Exercos bons... ...Cavaleira do Grau pra caralho... ...Escudeira de monte... ...Tega a boca abençoada... Apezei Deu Inter 3 no jogo fantástico que eu tenho há 2 anos e nunca zerei É difícil, porque você sabe que quando você zerar você não vai ter mais nada Essa que é a parte difícil Mas é um mega jogo Que também quando lançou o Witcher 3 estava cheio de bug, como aconteceu com Cyberpunk Esperamos que eles deem a volta por cima como eu deram com o Witcher Até esqueci de usar a marca de nerf que eu tinha Oito, sete, seis Quatro Dá ótimo Beleza, a gente perdeu uma boa quantidade de cidadãozinhos aqui E eles perderam dois full stack que estavam em marcha aqui Fora o que eles perderam do primeiro exército Então é uma batalha muito boa Exército do Boy Monge que está passeando ali, pegando as cidades também A mesma coisa do Elspeth, eu vou sair pegando um monte de cidade Talvez libertando uma facção aqui e ali Um barretone é outro que deve estar cheio Eita, esse está longe de casa Nossa, o cara O cara Ao invés de atacar ele fica segurando que é para atrapalhar a minha reposição Nossa Esse cara Vocês lembram da minha campanha do Teto Echo? Vocês lembram dela? Vocês sabem de onde esse cara começa então, se vocês se lembram Pois é, ele veio da Lustria O cara da Lustria Está em Altdorf Para me atacar Muito bem, vassalo Deixa eu ver o que esse cara tem exército Ele está louco aqui Mas eu vou resolver o automático, só para ver se vai morrer muita gente Saco de bicho Será que eles estavam sem quem atacar e vieram aqui se matar? Não Deixa eu deixar aí grutando o que eu perdi aqui antes que eu esqueça A gente pode também matar essa galera aqui Só para não deixar ganhar XP Só para recuperar o que a gente perdeu Para recrutar Antes que eu esqueça de recrutar na próxima vez que for jogar Então aqui E foi um cavaleiro E dois campeões aspirantes E aí o regimento do caos Que vai demorar 10 turnos Então a gente pode tapar Esse espaço com Um canhão normal É isso É isso